portais aqui do nosso estado. Um adolescente de quinze anos, um adolescente de quinze anos, matou a própria prima tiros na noite dessa quinta-feira no município de Tenente Laurentino Cruz, na região Ceridó Potiguar, a duzentos e vinte e seis quilômetros aqui de Natal. Segundo a polícia militar, que atendeu a ocorrência, o crime teria sido motivado por ciúmes envolvendo o namorado da adolescente. O caso foi registrado por volta das dezenove horas, quando a PM do município foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Francisco Amaral, no centro da cidade. Quando a equipe chegou ao local, no entanto, testemunhas informaram que a vítima já tinha sido socorrida ao hospital. Apesar do atendimento médico, a jovem, a jovem de que a jovem não resistiu e morreu. Ela foi identificada como Ana Clara Pereira de Almeida, ela tinha dezoito anos de idade. O corpo foi transferido para o Instituto Técnico Científico de Perícia para passar por exames e ainda de acordo com a PM, após receber informações da população sobre a autoria do crime, a equipe foi até a casa da adolescente de quinze anos. Aqui faleceu, tinha dezoito. Dezoito. E aqui, aqui cometeu o crime, tem quinze. Na mesma rua, onde a vítima morava, também morava adolescente de quinze anos. A garota, ela confessou o crime, se entregou e foi encaminhada para a delegacia de plantão lá de Caicó. Segundo a polícia militar, pelo menos dois tiros foram disparados. Um atingiu a vítima e o outro atingiu a mochila dela. O projétil que atingiu a bolsa não atingiu a vítima porque ficou preso no caderno dessa moça de dezoito anos de idade. Silvinho, as informações são que... Tenente Laurentino, é isso? Tenente Laurentino Cruz. As informações são que esses as informações, né, são que esse crime ele foi praticado por ciúmes. ciúmes. Essa, essa menina de dezoito anos, ela tinha acabado de completar dezoito anos de idade. Ou estava completando dezoito. Eu li alguns portais que ela tinha dezessete, enfim, a gente tá trazendo aqui dezoito anos de idade. E as informações que que chegam é que isso aconteceu motivado por ciúmes. Que o namorado de uma delas teve um contato, ou manteve um contato de alguma forma com essa prima. E que adolescente de quinze anos ficou com ciúmes. Eu não sei onde essa adolescente conseguiu essa arma. Talvez uma arma que estivesse na sua própria residência. Ou não. Eu não acredito também que um adolescente de quinze anos, Silvinho, vá comprar uma arma pra praticar um crime. Eu acredito que ela teve acesso de alguma forma, as informações, isso aconteceu ontem à noite, as investigações que estão acontecendo. Nesses casos, Tom, tem, infelizmente, tem até quem, entre aspas, decorda, fornecendo uma arma pra uma pessoa cometer um crime desse, dessa natureza. Infelizmente, isso existe e é mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum do que a gente imagina. A arma também foi apreendida, né? Foi a, foi a, tanto a, a menina, né? A garota menor de idade, de quinze anos, quanto também a arma foi, eles foram, a arma foi apreendida. A arma não deve ser, não deve ser uma arma registrada, né? Difícil. É, vamos agora, o polícia vai, vai, vai fazer aí o trabalho dela e vai descobrir, né? Mas muito provavelmente, muito provavelmente, essa arma foi furtada, foi roubada, não tem registro, vamos aguardar, mas a gente vai ver. As testemunhas, elas falam lá, as testemunhas, elas falam que elas começaram a discussão, né? Começaram a discussão e a adolescente, quinze anos, ela sacou a arma e matou a prima, né? Alvejou a prima aí com um disparo. Na verdade, dois, um ficou preso na mochila e o segundo disparo acertou em cheio essa garota aí de dezoito anos de idade. é muito difícil pros pais, tanto da tanto pros pais da garota que que perdeu a vida, quanto da garota que tirou a vida da prima, lidar com a situação como essa, né? Porque a que matou é um fracasso absoluto. O sentimento dos pais, eu tenho certeza que é um fracasso absoluto, que fracassaram como pai, como mãe, na criação dessa garota. E a revolta também dos pais que perderam, que perderam essa filha, uma filha que tinha uma vida inteira pela frente. A pergunta que fica é, qual será a punição? O que irá acontecer com essa garota de quinze anos de idade? O nosso sistema, ele vai conseguir recuperar essa menina, senhor? Complicado. Complicado. Dificilmente. E a legislação, é, nem permite, né? Que que ela vá presa, ela vai pra essas casas de. É, é isso que eu falo, né? Ela, ela vai, ela vai pra essa, pra essas casas onde os, o menor de idade, que pratica crime, né? Recuperação de menor, né? É isso, cê tá pronto, recuperação de menor. Essa adolescente, essa menor, será recuperada ou sairá de lá pior do que entrou? É muito difícil, é muito, é muito complicado. E pra uma cidade pequena, como o Tenente Laurentino Cruz, acho que Tenente Laurentino deve ter o quê? Deve ter dez mil habitantes? Me diga agora. Eu acho que Tenente Laurentino Cruz, eu passei em Tenente Laurentino Cruz. Friozinho lá, né? É, passei em, tem, uma cidade agradável, cidade pequena, cidade agradável e que uma tragédia, isso é uma tragédia, que choca uma cidade onde todo mundo se conhece, onde todas essas pessoas. Seis mil habitantes. Seis mil habitantes. Cê imagina o tamanho do choque pra essa cidade com uma população de seis mil habitantes. Meus sentimentos, meus profundos sentimentos pros pais que perderam essa filha e pros pais dessa garota de quinze anos que, que tirou a a vida dessa prima, não se culpem. E o pior de tudo é que elas eram primas, né? Eram primas. Primas, aí quer dizer, é, é, o problema tá todo dentro de família. É. Né? Quer dizer, não, vai, vai ser difícil, vai ser bem. Não se culpem, mas que tenham a consciência que a filha de vocês, ela vai ter que pagar pelo crime que ela acordou?